Bom dia minha galera massa forrozeira De uma coisa eu tenho certeza Esse tal de coronavírus Só serviu para voltar para a roça Voltar as origens E ativar os meus dotes De brocador de roçada Eita nós Abração toda moçada, todas as minhas inovetes Toda moçada que curte Pedro Lima Forra Inovado pelo Youtube Não esqueça, se inscreva no meu canal Deixe seu like Em breve nós estaremos de volta nos palcos Fazendo muito forró para moçada dançar Um abraço Um beijo no coração de cada um de vocês De Pedro Lima, seu cantor E aí Você fala, olha só E aí É E aí E aí E aí E aí E aí E aí Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vai lá, cuida. Bora. Mereda. 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 Até essa minha galera forrozeira. A gente não pode cantar, então a gente vem para a roça capinar. É mole? Ai, papai. Um beijo no coração de cada um de vocês. Um abraço de Pedro Lima. Seu cantor.